Durante toda essa semana, diversas atividades vão ser realizadas em Aracatuba para conscientizar sobre a importância do enfrentamento das drogas. O Lucas Carvalho tem as informações ao vivo pra gente da região central de Aracatuba. Oi Lucas, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, são ações, são atividades voltadas para o público jovem, para o público adolescente e também para as famílias. Hoje já tem programação, mas a abertura oficial acontece amanhã a partir das 9 horas na sede da OAB de Aracatuba. Quem vai falar mais sobre este assunto e trazer mais detalhes sobre a programação é a Marta Dourado, que é secretária de Assistência Social aqui de Aracatuba. Secretária, que tipo de atividade vai ser desenvolvida ao longo de toda a semana? Bom dia pra senhora. Bom dia. A semana tem o objetivo de enfrentamento e combate à drogadição. Então nós vamos estar até o dia 25 de hoje, até o dia 25, nas escolas estaduais, promovendo palestras e entregando um material esclarecedor, que é um jornalzinho, com todos os esclarecimentos para a juventude sobre a questão das drogas. Na sexta-feira nós estaremos nos principais pontos da cidade, também distribuindo material para a população. E no dia 27, que é o sábado, nós vamos estar no McDonald's, onde existe uma grande concentração de jovens ali, também conversando e distribuindo o nosso material para o enfrentamento e combate às drogas. O grande objetivo é envolver os jovens, os adolescentes, toda a família, para que realmente haja aí uma conscientização a respeito desse assunto, que é muito importante e não pode ser deixado de lado, né? É. A prevenção e o esclarecimento se constituem políticas públicas no sentido de fazer com que a juventude conheça e não ocorra o erro do uso de drogas nessa idade. Ok, secretária. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Se você está interessado em acompanhar a programação completa, basta acessar o site da Prefeitura de Aracatuba, www.aracatuba.sp.gov.br. Casa Grande. Tá certo, Lucas. Obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você. É sempre muito importante apostar também na prevenção, como nós vimos. Criançadas, os jovens que ainda não estão em contato com as drogas, precisam ter informação para não cair neste mundo tão tenebroso.